Sr. Presidente, não vou utilizar todos os cinco minutos, dizer, elogiar o trabalho do relator. Agradecer, aliás, o relator por ter acatado minhas emendas em relação ao microcrédito. Acho que a gente dá um avanço importante na política nacional de incentivo ao microcrédito, ajudar o empreendedorismo, ajudar principalmente as pessoas de baixa renda a empreender, até a dignidade de sustentar a sua família nesse momento de desemprego. Acho fundamental não só a geração de emprego, mas o incentivo também ao empreendedorismo. A gente tem experiências internacionais de microcrédito muito bem sucedidas, principalmente para pessoas de baixa renda, livros publicados sobre o assunto. Eu trabalhei durante alguns meses sobre esse tema, apresentei um projeto de lei que foi incorporado aí na forma de emenda à medida provisória pelo deputado Cristino Áureo. Apresentei outra emenda que pretendo defender em plenário para facilitar aqui agora a tramitação dentro da Comissão Especial, no sentido de desonerar completamente as gojetas, que foi uma demanda que eu recebi tanto do sindicato patronal da Brasel, dos bares e dos restaurantes, como do sindicato dos trabalhadores de restaurantes, de instituições de turismo, de comércio, que viram o seu rendimento mensal cair em até 40%, perdeu o sustento das suas famílias por causa da modificação na lei da gorjeta. E é absolutamente impensável a gente tributar, seja por INSS ou seja por FGTS ou qualquer outra contribuição compulsória, o ganho dessas famílias que já estavam acostumadas e que já tinham determinado padrão de vida, que já tinham determinada renda, muitas vezes pagando plano de saúde, pagando escola particular para suas famílias, para seus filhos, e que acabaram perdendo da noite para o dia, em razão da aprovação da lei das gorjetas, de 30% a 40% dos seus rendimentos. Então, pretendo trabalhar na defesa dessa emenda em plenário, destacando na bancada e tentando convencer os colegas da importância de se manter a renda dessa classe que tem centenas de milhares de trabalhadores que já acordam, que já entendem dos malefícios da aprovação da lei da gorjeta, que querem sim receber e levar para casa todo o dinheiro que recebem voluntariamente pelo bom serviço prestado pelos seus clientes. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, relator, e que a gente continue nesse ritmo aqui na comissão para poder votar o mais rápido possível. A oposição fala, quem quer votar, vota. Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou Kim Kataguiri, coordenador do Movimento Brasil Livre. Eu sou o Arthur do canal Mamãe Falei. Meu nome é Fernando Holliday e eu fui uma das pessoas que ajudou a organizar as grandes manifestações pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff. E já está disponível o filme Não Vai Ter Golpe, O Nascimento de um Brasil Livre, um filme de suspense, de ação, de aventura e de história, a história do impeachment e da fundação do Movimento Brasil Livre. Você sabe a importância histórica desse movimento para o impeachment? Eu tenho certeza que tem alguma coisa que não te contaram. Grandes manifestações, debates, acampamentos, marchas, tudo isso em Não Vai Ter Golpe, O Nascimento de um Brasil Livre disponível aqui no YouTube. Pega a pipoca aí, chama a família e vamos assistir agora no YouTube.